Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, um canal que você se informa sobre os apartamentos da cidade de São Paulo aqui você confere muitos lançamentos em todas as regiões da cidade e essa semana eu venho falando muito do centro, tem muito lançamento bom chegando pra você bom e barato, isso que é importante, mas hoje é um daqueles produtos bem especiais um produto que tem tudo pra se tornar um marco na cidade, vai estar muito bem localizado é o último terreno da Maria Paula, uma região muito agradável, com tudo funcionando 24 horas por dia bem próximo também a diversas estações de metrô, você tem a estação Ayangabaú bem pertinho estação C, tá próximo da Avenida 9 de Julho da Paulista, pode-se muito bem dizer que ele tá coladinho na região da Bela Vista hoje vocês estão conferindo o Torre Bela Vista, mais novo empreendimento da AAM Incorporadora que tá sempre trazendo produtos de alto padrão, você já conheceu o Hub Alto da Boa Vista e agora uma bela opção, a região central da cidade, você vai ter tudo muito fácil, dá pra ir caminhando pra supermercados, pra restaurantes, bares, o que é a grande vantagem de morar no centro da cidade agora imagina só você a 185 metros de altura, tendo todo aquele visual do centro, com um monte de prédio vai parecer que você tá numa maquete, um visual belíssimo, que a gente paga inclusive quando vai no Terraço Itália quando vai nesses rooftops modernos da cidade, você vai ter o privilégio de ter isso no seu próprio prédio prédio com uma arquitetura belíssima, repara no design, ele é todo cheio de recortes dependendo da posição que você tá enxergando o prédio, você vê ele de uma forma diferente isso sem falar no tamanho dele, praticamente o dobro dos prédios tradicionais o Torre Bela Vista chega pra ser uma das grandes estrelas do centro de São Paulo o Torre Bela Vista chega pra ser uma das grandes estrelas do centro de São Paulo como as coisas que você tá hoje nós aprendendo do centro da cidade e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Incrível, hein? Vocês puderam conferir, já tem um gostinho do que vai ser morar no Torre Bela Vista. Além de bonito, além de alto, bem localizado, você viu que a infraestrutura de lazer desse prédio deixa todos os outros no chinelo. E o que é legal é que além de tudo isso, ele tem um preço bem acessível, não é só o Neymar que tem condições de morar num arranha-céu desse. Todo mundo vai conseguir comprar uma unidade no Torre Bela Vista. Ele tem apartamentos destinados a todas as faixas de renda. Tem o HIS, que é para quem ganha até 6 salários mínimos. Tem a faixa HMP, para quem ganha até 10 salários mínimos. E também quem deseja investir vai ter alguns apartamentos destinados a renda livre. Você vai conseguir comprar o Torre Bela Vista de qualquer lugar do mundo. A maioria dos clientes, inclusive, é de fora de São Paulo, porque é uma grande oportunidade. Tem assinatura de contrato digital. Hoje em dia é muito fácil de comprar apartamento. É só você entrar em contato comigo, enviar a documentação, preencher a ficha cadastral. E aí a gente já garante a reserva da sua unidade. Eu estou trazendo esse vídeo bem antes do lançamento, justamente por isso. Os clientes que estão indo no stand, 90% está preenchendo a fichinha de intenção. E esse produto tem tudo para ser um grande sucesso. Vou passar as plantas. Tem uma planta de 25 metros quadrados. A planta estúdio. Você repara que tem uma varanda também. Aquele estúdio bem tradicional, como você costuma ver muito aqui no APTV. E tem uma segunda planta, essa de dois dormitórios. Dá uma olhadinha como é uma planta gostosa, bem espaçosa. Você tem bastante espaço para colocar os armários, para quem já tem uma família, um ótimo apartamento, um ótimo negócio. Morar num prédio como esse, no centro de São Paulo. E agora que você já conferiu todos os detalhes do Torre Bela Vista, eu sempre deixo para o final a parte financeira. Vou te falar o preço que você vai conseguir um apartamento. Você vai ver que não é nenhum absurdo. É uma grande oportunidade que o mercado está te oferecendo. Nesse mês de agosto, super agosto, diversos lançamentos. As construtoras investindo muito na cidade de São Paulo. Mas não tem nada que chegue perto de um projeto como esse, do Torre Bela Vista. Na Maria Paula, você vai ter um valor estimado em R$13.500, um metro quadrado. Vai ficar bem baratinho, seja qualquer uma dessas metragens. Se você for comparar com as opções que o mercado imobiliário está te oferecendo em toda a cidade. Se você assistir os vídeos aqui do APTV, você vai ver que essa é a melhor oportunidade do momento. Seja para morar, seja para investir. O Torre Bela Vista é o apartamento perfeito para você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse produto. Dificilmente alguém não vai se encantar com o Torre Bela Vista. Eu fico à disposição de vocês. Meu contato é esse que você está vendo na telinha. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.